Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Quem comete crime tem que ser indiciado e investigado. Isso vale, inclusive, para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui do lado. Opa, Toledo. Opa, Fernando. Opa, Thaís. Seria uma antecipação da revisão do teto de gastos que está para 2026, ou se ao contrário, mantém, mas por outro lado, pede uma licença para gastar essa camada temporária de proteção. Opa, o Opa do Toledo já indica que teremos um grande programa. E Thaís Milenke, agora também em São Paulo. Oi, Thaís. Salve, salve, Brasil. Não é por acaso que o PT é hoje este deserto de lideranças. Lula sabe que eu posso dizer isso porque poucos conhecem ele tão bem quanto eu. Eu já queria fazer um salve mulherada, que nem começou, já estou falando. Faça isso. Para falar para as nossas ouvintas que elas precisam também ser nossas assinantas digitais, porque os homens estão dando um olé em nós, entendeu? Já está dois a um para eles em números totais de assinaturas. E eu não queria ficar sozinha nessa mulherada. Vamos embora, assinem. Assinem, ouvintas. Estou com a Thaís aí. As ouvintes precisam reagir. Dois a um, não dá, né? É isso, com esse chamamento da Thaís ao orgulho feminino, vamos lá, né, Thaís? Vamos lá. Mais assinantas para a Piauí. Assim vocês vão ouvir as coisas erradas por mais tempo. Só deixando claro, é dois a um, mas num cenário positivo. É um sucesso, tá? A gente está agradecendo vocês, porque muita gente assinou. Com certeza, claro. Tanto os dois, quanto os um. Exatamente, exatamente. Mas as mulheres podem dar uma lição nos homens aí. Muito bem, vamos então aos assuntos da semana. Improviso, gambiarra, esculhambação. Você escolhe o termo que lhe parecer mais apropriado, caro ouvinte, prezada ouvinta. Porque o teto literalmente caiu. Sem nenhum planejamento ou de afogadilho, como diziam os antigos editorialistas, para designar as coisas feitas às pressas nas coxas, o governo Bolsonaro está procurando uma maneira de pagar o Bolsa Família, devidamente rebatizado de Auxílio Brasil, de 400 reais. A partir de novembro e ao longo do ano que vem. E fingir, ao mesmo tempo, que está jogando dentro das quatro linhas da responsabilidade fiscal. Como diria Paulo Maluf, é dodo Mendeira. Ou alteram-se as regras do cálculo do teto, ou autoriza-se despesas extraordinárias, com 171 aspas de cada lado, de 171. Fora do cálculo do teto, para distribuir o dinheiro aos pobres em ano eleitoral, sem deixar de distribuir dinheiro aos ricos do centrão, que estão fazendo a farra das emendas como nunca antes se viu. Essas são as alternativas propostas por Paulo Guedes, que, cada vez mais impopular na Faria Lima, quer ser popular entre os que até ontem chamava de invisíveis. No segundo bloco, falamos do relatório final da CPI da pandemia. O relator Renan Calheiros propôs o indiciamento de Jair Bolsonaro por nove crimes, entre eles de crime contra a humanidade. A CPI também sugere indiciamento dos três filhos parlamentares do presidente, de quatro ministros, entre eles o da Saúde, Marcelo Queiroga, de deputados da Tropa de Choque do Bolsonarismo, e dos ex-ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo. Flávio Bolsonaro disse que o pai reagiria ao relatório com uma imensa gargalhada. Será desespero ou será a convicção de que as 1.180 páginas do relatório darão em nada? Discutiremos isso daí. E eu acho que eu vou discordar do Zé. Vamos ver se não. No terceiro bloco, a gente vai falar de eleição, comparando o que acaba de acontecer na República Tcheca e o que pode ou não acontecer aqui no Bolsonaristão em 2022. Há menos de 15 dias, a oposição derrotou o primeiro-ministro Andrés Pabiz, eu devo estar falando o nome dele um pouco errado, mas vocês relevem, um bilionário xenófobo e antiambientalista, que era favorito para se reeleger, apesar das suspeitas de fraude no seu governo. O comportamento das oposições foi decisivo para o resultado, que era, de certa forma, surpreendente. Tudo indica que, por aqui, as forças políticas antibolsonaristas estão seguindo outro caminho, de desunião, fragmentação e hostilidades crescentes. Vamos comparar a terra de Franz Kafka e a terra de Franz Kafta, como diria o ex-ministro da deseducação, Abraham Weintraub. É isso, vem com a gente. Taís Bilenk, Auxílio Brasil. Você está acompanhando essa novela de perto há muito tempo. Por onde que a gente vai começar a explicar isso? O governo ainda aposta na PEC dos precatórios para driblar o teto ou o governo vai mudar as regras de cálculo do teto para driblar o teto também? É, o fato do governo, de alguma forma, depositar na PEC dos precatórios, que está na Câmara dos Deputados, há bastante tempo, para poder dizer de onde vem a mágica de um programa que eles não sabem explicar qual é, mostra exatamente em que pé estamos, né? Eles já antes depositavam na reforma do Imposto de Renda, que foi engavetada no Senado, basicamente, para tirar recursos. Então, agora, eles estão esperando alguma magia, algum meteoro cair do céu, como diz o Paulo Guedes, para poder resolver esse impasse. O fato é que falta uma semana para vencer o prazo do auxílio emergencial e o governo ainda não tem explicação para como vai fazer ou o que vai acontecer com esse contingente de pessoas que passam fome com a ajuda do Estado e que dirá sem essa ajuda. Para a gente ter noção do que a gente está falando, o auxílio emergencial que foi criado em 2020 em resposta à pandemia atendia 68 milhões de pessoas, com um orçamento total de 293 bilhões de reais. Em 2021, eles diminuíram o auxílio emergencial para 45 milhões de pessoas e 44 bilhões de reais. O Bolsa Família, que ainda vigora, atende menos de 15 milhões de beneficiários. De famílias, né? Às vezes é família, às vezes é pessoa, enfim. Com uma média de 190 reais por pessoa, mas esses valores variam até 500 reais, né? E o orçamento total do programa está em 34,7 bilhões de reais. O que o governo está tentando anunciar, mas não consegue, né? Ele anuncia e volta atrás, vai à frente e volta atrás. É um auxílio Brasil para 17 milhões de beneficiários, com uma média de 300 reais de ticket por beneficiário, mais 100 reais provisórios até o final do governo Bolsonaro. Eu sei que não dá para entender nada, porque eles não explicaram. Então, vamos lá, por parte. Estava tudo arranjado para o governo anunciar 300 reais por beneficiário na segunda-feira. À noite, o Paulo Guedes se reuniu com o Bolsonaro, a equipe econômica ficou nervoso. Segundo o relato, os jornais contaram essa história e bateu o pé e falou, não, tem que ser 400 reais. Ele, quem ficou nervoso, foi o Bolsonaro, não o Paulo Guedes. É, o Guedes já está nervoso já tem alguns anos, né? E o Bolsonaro também, diga-se. Mas, de qualquer forma, na reunião, o Bolsonaro... Nervosos estamos nós, nervosos estamos nós. O Paulo Guedes está lá com o dinheiro dele no... Se valorizando lá no Caribe, exato. Bom... Nesse momento que estamos gravando, o dólar está subindo e ele está enriquecendo mais. É, exatamente. Voltemos. Bom, Bolsonaro bateu o pé, falou que tinha que ser 400 reais. Aí, o governo falou, tá bom, então vamos fazer 400 reais, mas não sei como, mas tudo bem, a gente anuncia. Fizeram aquele anúncio meia-boca de que ia ter um evento para anunciar o programa. O mercado já despencou, quer dizer, o dólar disparou, a bolsa caiu, aquele desespero todo. Eles cancelaram a cerimônia que nunca foi oficializada, porque estava na conta que, para bancar 400 reais por beneficiário, entrariam 30 bilhões, no mínimo, por baixo, fora do teto de gastos. O teto de gastos é uma regra criada no governo Temer que limita os gastos do governo ao crescimento da inflação do ano anterior. Então, de alguma forma, você controla o caixa do governo. Limita as despesas, exato. Limita as despesas. Bom, aí as informações ficaram muito desencontradas. Cada pessoa falando uma coisa. Eu mesma fui tentar apurar, e eu vou falar dessa apuração daqui a pouco, mas de onde vem esses 30 bilhões? Enfim. O fato é que ficou uma expectativa enorme do que estava acontecendo. Por quê? Por que tem tanta expectativa, né? Não é só por causa de 30 bilhões dentro e fora do teto, porque o mercado especula com descontrole fiscal, mas também porque vai ter um impacto eleitoral muito grande, a gente sabe disso, o Lula também já sabe disso, já está falando coisas a respeito disso, e o governo Bolsonaro, de alguma forma, está apostando nesse programa para se reeleger. Aí, na quarta-feira, meia hora antes, o governo anuncia que o João Roma, ministro da Cidadania, titular da pasta que toca esses programas de repasse de renda, anunciou que ia dar uma coletiva. Ele chegou nervoso, assim, o olhar bem fixo, assim. Deu um gole de água, a gravata bateu no microfone. E aí, era uma coletiva com direito a cinco perguntas de jornalistas inscritos previamente, que é uma prática do governo Bolsonaro. Ele falou, durante alguns segundos, o seguinte. Ele falou assim, bom, o auxílio emergencial não vai ser renovado, vai acabar mesmo em outubro, porque já estavam os conselheiros políticos querendo que o Bolsonaro renovasse o auxílio. Exato, porque a gente viu, né? Ele atende muito mais gente com muito mais dinheiro. Tudo isso fora do teto. Então, vitória da equipe econômica. João Roma anunciou que o auxílio emergencial não vai ser renovado, vai acabar mesmo, e isso é daqui a uma semana. Bom, aí ele começou a falar sobre as mudanças no programa permanente e se recusou a falar o nome Bolsa Família. Ele só falava programa permanente. Foi falar quantas famílias eram atendidas pelo programa permanente. Atualmente, errou esse número, se confundiu e tal. E, ao final, a única informação que ele deu é ninguém vai receber menos de R$ 400, e esse programa permanente vai sofrer um reajuste de 20%. Não deu os valores totais e muito menos explicou de onde eles vêm, mas só garantiu, não é de crédito extraordinário. Quer dizer, o governo não vai furar o teto. O Bolsonaro tinha dito poucas horas antes que também não furaria o teto. E o Paulo Guedes, horas depois, disse que sim, temos licença para furar o teto. Mas ok. Não explicou a mágica, levantou, foi embora. Os jornalistas começaram a falar, mas como assim? Você está indo embora, você não falou nada. Aí ele sentou de novo e falou, é, para não ficar vago de fato, calma. E aí, o que ele explicou? Primeiro perguntaram o que é programa permanente, ele teve que dizer o nome Bolsa Família, e depois falou qualquer coisa e foi embora de novo. Não teve pergunta nenhuma e as pessoas ficaram sem saber de onde vem esse dinheiro. O que o governo diz, não oficialmente, é que vai vir da PEC dos precatórios, mas também não explica. Então, é isso que a gente estava falando. Eles estão se baseando numa fonte de receita que ainda não está aprovada. E esses R$ 30 bilhões, que são o cálculo por baixo do que vai ficar fora do teto de gastos, ninguém explica. Eu perguntei para o Ministério da Economia, o Ministério da Economia mandou perguntar no Ministério da Cidadania. O Ministério da Cidadania me mandou perguntar no Ministério da Economia, e o Ministério da Economia disse que não pode me responder. Então, eu perguntei para o Felipe Salto, que é o diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado, um economista que o Paulo Guedes mandou demitir meses atrás porque disse que o governo ia furar o teto de gastos, e ele não foi demitido. E o Felipe Salto estava me explicando como é que ele estava fazendo a conta, e esses R$ 30 bilhões não cabem em conta nenhuma. R$ 300 para R$ 17 milhões de beneficiários dá quase R$ 62 bilhões de reais. Mas R$ 100 por mês, que é o que ficaria fora do teto, dá quase R$ 24 bilhões em 14 meses, portanto, nos 14 meses que faltam para o governo Bolsonaro acabar, ou R$ 20 bilhões em um ano, em 12 meses. Então, no limite você tem um programa de R$ 80 bilhões, sendo que o orçamento do Bolsa Família, repetindo, é R$ 35 bilhões e com o reajuste de 20% anunciado por o João Roma, fica em torno de R$ 42 bilhões o orçamento. Então, no mínimo, você tem R$ 40 bilhões fora do teto. O governo fala R$ 30 bilhões, não explica por quê. E é nesse pé que estamos. O mercado hoje, quinta-feira, enquanto gravamos, como você lembrou, já está a loucura outra vez e a gente não sabe o que vai acontecer. Falta uma semana para acabar o auxílio emergencial. Muito bem. Ótima explicação. E agora eu passo para o Zé, que já está se coçando na cadeira aí, porque os amigos da Faria Lima estão nervosos, Zé. Primeiro, devo dizer que eu tenho vários amigos na Faria Lima que eu respeito profundamente e que me ajudam, inclusive, com informações. Mas tem outra parte da Faria Lima e cretinos ao redor que aderiu ao proto-fascismo, especialmente depois que o Paulo Guedes foi domesticado pelo Arenão. O problema não é destelhar o teto de gasto, nem construir uma piscina na cobertura do orçamento para os parlamentares do PP do Arthur Lira, do PL do Valdemar da Costa Neto, do PTB do encarcerado Roberto Jefferson tomarem suco de emenda em cheque em branco. Não é esse o problema. O problema para essa parte da Faria Lima, proto-fascista, são os 400 reais para quem está no subsolo do prédio catando comida no lixo para sobreviver. Esse é o problema. Eles acham que a Bolsa caiu 3,5% na terça-feira, o dólar bateu 5,70? Não porque eles estão preocupados com a rigidez fiscal. Nada disso. Senão eles estariam preocupados com o orçamento paralelo. Eles estão preocupados porque eles acham que o dinheiro público está indo para o lugar errado. Em vez de ir para a cobertura, que é onde eles têm chance de se apropriar dele, esses 400 reais estão indo lá para a base da pirâmide. Porque na visão desses falsos liberais, o dinheiro tem que ser concentrado no topo e retirado da base, né? Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento, não precisa nem ser de engenharia, mas com o mínimo de equilíbrio, sabe que essa conta é a conta do desastre, né? Vai ruir o prédio. É a conta da ruína. Enquanto isso, a Robervânia Silva, lá nos fundos de um supermercado em Fortaleza, junto com mais 15 mulheres, ela explicou para a nossa repórter, para a Liliane Ceará, o que elas estavam fazendo lá. E elas fazem isso todo dia, né? Quando alguém não tem merenda, e os outros têm, a gente divide. Aqui é a nossa mesa. Aqui é o lixo do supermercado. A mesa deles é o lixo do supermercado, onde eles dividem o lixo entre elas para levar comida para casa. Isso está acontecendo todo dia em Fortaleza, não é nos confins do Brasil, né? Essa imagem, ela correu a internet nos últimos dias e viralizou, como se diz, e a gente pediu para a Liliane ir lá e constatar em loco e conversar com essas pessoas. Isso daí é a rotina delas. São essas pessoas que nem a equipe econômica do Paulo Guedes, nem os proto-fascistas da Faria Lima, eu digo proto-fascistas porque eles estão na antessala do fascismo, eles ainda não aderiram, eles só colocaram um pezinho ali, né? Mas quando vier, se vier, eles vão aderir sem problema nenhum. Então essas pessoas não querem que a Robervânia receba os 400 reais. Eles preferem que o Arthur Lira e o Roberto Jefferson e o Valdemar da Costa Neta recebam os 400 reais. Esse é o problema dessa parte da Faria Lima. É por isso que o dólar subiu, é por isso que a bolsa caiu. E como vocês veem a permanência do Paulo Guedes nesse... Porque o Paulo Guedes já mostrou que não tem princípio nenhum, né? Que ele é um... Em princípio ele nunca teve, né, Fernando? Porque ele não tem mais acolhão. Ele foi emasculado. Ele não serve mais pra nada. Não apita mais nada. Ele não consegue aprovar a reforma do imposto de renda. Ele não consegue aprovar nada no Congresso. Ele é um ser que tá lá ocupando uma cadeira, colou a bunda na cadeira com um super bonder e não quer sair de lá. Não sei bem por quê, mas enfim, deve ter alguma tara qualquer. Mas ele não serve mais pra nada. O Bolsonaro, ele é útil pra passar uma ideia de uma aparência de que existe alguma preocupação com reformas, com princípios liberais, etc? É, eu acho que sim, mas acho que quem carrega o piano, né, o segundo escalão já teve uma demandada ano passado. Agora o Bruno Funchal, secretário do Tesouro também, deu a entender que também sairá. Enfim, pelo que eu conversei no governo, não tem expectativa ainda de o Paulo Guedes sair, mas é isso. Quem tá lá tendo que assinar essas medidas todas, tá insatisfeito. Salve, salve. Bom, o esperado aconteceu. O secretário do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, pediram demissão pro ministro Paulo Guedes nesta quinta-feira. Dois adjuntos do Bittencourt pediram pra sair também, e os quatro alegaram razões pessoais pra decisão que tomaram. E é isso. Continuamos. Eu ia falar que é surpreendente, mas não é nada surpreendente a maneira como o governo transformou a questão social num joguete eleitoral, teatro da pior espécie, né? Eles não têm a menor preocupação, nunca teve preocupação. A palavra pobre, pobreza, desigualdade, essas palavras nunca apareceram na retórica do Bolsonaro durante a campanha e nem durante o governo. Elas foram incorporadas dessa maneira artificial e nem disfarçam que é pra eleger o Bolsonaro, né? Um auxílio extraordinário ou temporário que dura até o final do ano que vem é uma piada, hein? Isso tem uma consequência prática? Porque se fosse só atrapalhada, com a aristocracia aplicada, qualquer coisa do gênero, tudo bem, a gente já tá acostumado, né? A gente não tem expectativa de que vai mudar. O problema é que isso tudo causa inflação, né? Os agentes do mercado, os empresários, enfim, eles desconfiam, falam, mas isso daí não vai dar certo, né? Então, vendo, tá óbvio que não vai dar certo. E daí você tem o estímulo pra reajustar preço, porque fala, bom, vou salvar o meu aqui, que é o que dá pra fazer. Então, os aumentos continuados de preço vão, né? Cada vez maiores. E quem paga esse preço quando tem inflação é a Robervânia, entendeu? Não é o Paulo Guedes. Porque o Paulo Guedes tá lá com o dinheiro dele nas virgens britânicas valorizando em dólar. Quanto mais valoriza o dólar, mais sobe o patrimônio dele em reais aqui. Quer dizer, o patrimônio dele convertido lá em reais. Então, o problema é da Robervânia, não é do Paulo Guedes, entendeu? E esse povo é que vai sofrer cada vez mais, graças ao Paulo Guedes e à sua incompetência e a quem tá sentado na cadeira do presidente. Muito bem, a gente encerra agora, então, o primeiro bloco do programa. No segundo bloco, vamos falar do relatório final da CPI. A gente já volta. O iFood tem lutado contra o desperdício de alimentos, ajudando a transformar excedentes em comida pra quem mais precisa. O nosso lugar é justamente muito parecido com o como é nosso lugar nos negócios, que é de fazer a conexão. Flávia Rosso, gerente de soluções sustentáveis, e segurança alimentar do iFood. É sobre unir forças. Ninguém vai resolver problemas complexos, originários de fatores históricos, sozinho. E é pensando nessa união que o iFood e outros grandes parceiros estão lançando o Todos à Mesa, um movimento solidário com o objetivo de captar recursos para apoiar populações vulneráveis, especialmente através do combate ao desperdício. A união de indústrias, grandes mercados, pequenos mercados, em prol do combate ao desperdício, transformando esses excedentes em doações para quem está especialmente em situações mais vulneráveis. O Todos à Mesa nasce com a essência da colaboração e com o compromisso de estar aberto a novas ideias e a apoiadores de todos os setores da sociedade. Para saber mais, acesse institucional.ifood.com.br barra nossos traço compromissos. Vamos usar a mesma inovação e tecnologia que guiam o nosso negócio para fazer um futuro diferente. Muito bem. Thaís, o relatório do Renan Calheiros foi apresentado, sugere o indiciamento de 66 pessoas, entre elas, o presidente da República, que é acusado de nove crimes. Você acompanhou um pouco a costura nos dias finais, as concessões feitas pelo Renan Calheiros ao grupo ali da maioria da comissão. Ele retirou a imputação de alguns crimes, retirou algumas pessoas que estavam sendo citadas e iam ter a sugestão de serem indiciadas. Houve uma série de acordos que atenuaram alguns pontos do relatório. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também, daí, dando continuidade ao bloco, acho importante a gente discutir quais serão as possíveis consequências ou a ausência delas, a prática, as consequências desse relatório no âmbito jurídico e no âmbito político. Sim. Bom, começar pelo apelido que o Omar Aziz, presidente da CPI, ganhou essa semana nos corredores do Senado, porque acho que revela um pouco dos ânimos com o show que ele deu contra o vazamento do relatório, enfim. Omar Aziz, Omar Aziz, que provoca queimação geral. Porque ficou muito claro, né, assim, para todo mundo, o Omar Aziz começou a reclamar do vazamento, mas ele não estava reclamando do vazamento, ele estava reclamando, sim, da inclusão do crime de genocídio e crime de homicídio e o indiciamento do Flávio por advocacia administrativa. Quer dizer, pelo conteúdo, ele reclamou da forma. Mas tudo bem, né, eles fazem esses shows para depois recomporem e depois mostrarem como eles são amigos na CPI, já tiveram uma cena de amizade entre o Omar Aziz e o Renan Calheiros ali e tal. E ele também, desculpa, mas só para lembrar, ele também defendeu o Silas Malafaia, né, tiraram o Silas Malafaia, tirou o Silas Malafaia, que foi um dos mais ativos propagadores de notícias falsas durante a pandemia, foi retirado. É, o Renan Calheiros mostrou uma pessoa muito humilde também, né, que estava recuando em nome do consenso que o relatório não era dele, era da comissão. O que é esse relatório, né, são mil e quantas páginas, Fernando? Você que leu todas? 1179 ou 1180, já vi as duas coisas, devem estar contando a contracapa ali, aquela página em branco com autógrafo do Renan e tal. O Fernando leu tudo, depois ele explica, mas eu fui só apurar com o pessoal que fez o relatório, como é que ele tinha sido. O primeiro foi feito no Google Docs, que é aquela ferramenta que a gente consegue várias pessoas editarem o mesmo documento, e isso desde o dia 1 da CPI, porque eles dividiram em quatro etapas o relatório. A primeira, que é a descritiva, são 9.9 terabytes de documentos. Eu não faço ideia do que é isso, eu fui ver, né, procurar saber o equivalente, são 65 milhões de páginas de documentos físicos. É muita coisa, então eles foram pegando tanto os depoimentos colhidos, quanto as oitivas, quanto as provas, os compartilhamentos de informação, tudo isso faz parte dessa primeira etapa, que é o grosso do relatório, que é a fase descritiva. A pessoa que chefiou esses trabalhos, porque você tem os assessores dos gabinetes, né, que trabalham, e sobretudo do gabinete do Reino Calheiros, mas eles montaram uma equipe de consultores do Senado. E o consultor-chefe é um médico, que também é formado em direito, então ele tinha a formação necessária, adequada para esse trabalho. Foi secretário de saúde do Distrito Federal, chamado Humberto Fonseca, é uma pessoa muito discreta, porém chama muito a atenção pelos seus olhos azuis e feições harmônicas. Que em outros tempos, se fosse uma mulher, a gente falaria que era o furacão da CPI, né? Que o cara tem toda a pinta de furacão, mas ele é muito discreto e ninguém nem sabe quem ele é, mas ele é todo boa pinta. É o Humberto Fonseca. Você está falando, você está falando de maneira tucana que o cara é um bonitão, é isso? Humberto Fonseca, o discreto gostosão da CPI, seguimos. Bom, além dos cinco consultores chefiados pelo bonitão da CPI, ainda tinham dois servidores do TCU, Tribunal de Contas da União, quatro da Polícia Federal, um da Receita e um do Banco Central. Essa equipe toda manuseou todas esses terabytes de informação. Todo dia, praticamente, eles se reuniam, às vezes todos, às vezes parte da equipe, o Renan mesmo se reunia duas ou três vezes por semana para discutir o relatório desde o começo da CPI. Esses assessores dos principais senadores atuantes na CPI tinham um grupo de zap chamado CPI reduzido, no qual não havia nenhuma circulação de memes, era absolutamente restrito a conteúdos formais da CPI, o que para mim talvez seja mais impactante do que o bonitão da CPI. Além da parte descritiva, tinha então o segundo capítulo do relatório e a tipificação dos delitos penais que foram encontrados ao longo da investigação. Então, quais são os nove crimes imputados ao Bolsonaro, aos filhos dele, ao Carlos Vizard, enfim, a todo mundo que foi envolvido nas investigações. Eu queria entender como é que isso tinha sido feito, porque foi justamente aí que deu o que procó com o Omar Aziz. O Renan fez primeiro consultas formais com três grupos e ele se preocupou em fazer com grupos de correntes políticas diversas. Então, primeiro, ele procurou o Miguel Reale Jr., ligado ao PSDB, ao centro, para ter uma representação nesse... Um dos autores do pedido de impeachment da Dilma. Exato. Depois, ele procurou prerrogativas, que é um grupo de advogados de esquerda, combativos contra a Lava Jato e tal, e procurou para ter um parecer institucional. E, ao mesmo tempo, foi ouvindo juristas, ministros, pessoas da confiança dele, da relação pessoal dele também, para ir formando o seu veredito. Em relação a imputar crime de genocídio contra indígenas a Bolsonaro e homicídio, eu perguntei no gabinete dele quem que tinha endossado essa versão, eles me disseram que todo mundo, mas aí eu perguntei para o Miguel Reale, ele disse que não, que não incluiu isso no parecer dele. E no Prerrogativas, eles incluíram genocídio contra indígenas, sim, mas o homicídio dividiu opiniões, não tinha consenso em relação a isso. Eu falei com o Pedro Serrano, que é um advogado que faz parte do Prerrogativas, e ele, por exemplo, é contra imputar o homicídio para o Bolsonaro, porque ele diz que o que há mesmo é crime de lesa-humanidade, que é o morticínio da população civil, e homicídio é quando você consegue identificar a vítima, é uma pessoa, mata a outra, no entendimento dele, esse caso não se aplica. a administrativa ao Flávio Bolsonaro, que eles acabaram tirando nessa versão votada do relatório. Segundo o gabinete do Renan, ninguém foi consultado, foi uma decisão pessoal do senador, e a gente sabe que o Flávio e o Renan protagonizaram embates de baixo calão na CPI, né? Então teve ali um cunho, assim, de tipo, vou dar a resposta final no meu relatório. Então tem a parte descritiva, a tipificação dos delitos, o indiciamento, que também aconteceu num processo similar ao da tipificação, da consulta dos juristas e tal, e a quarta fase do relatório, que são as sugestões de aprimoramento legislativo, projetos de lei, enfim, coisas que eles pretendem sugerir, e uma delas, né, que talvez seja considerada a mais importante para a equipe do Renan, é aquela que tira do presidente da Câmara dos Deputados a facilidade de não deliberar sobre pedidos de impeachment, sendo que tem mais de 100 já na gaveta do Arthur Lira agora, e do Procurador-Geral da República de não denunciar presidente por crime comum. Então, eles estão propondo leis que obriguem essas figuras a se manifestarem. Teve um aspecto também importante dessa CPI, que foi a primeira vez que uma CPI teve autorização da justiça para fazer busca e apreensão, porque a CPI podia fazer quebra de sigilo e pedir documento sigiloso, mas busca e apreensão nunca tinha acontecido. E o Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, autorizou uma busca e apreensão na Precisa, uma das duas empresas investigadas pela CPI, o que permitiu que eles descobrissem quanto a Precisa ganharia por dose de vacina vendida com intermediação da própria Precisa, que seriam dois dólares e vinte e cinco centavos por dose de quinze dólares, o que para a CPI indica o superfaturamento naquele contrato da Covaxin que nunca aconteceu. Então é isso. Esse foi o resumão. Muito bem. José Roberto de Toledo, o que esperar de Arthur Lira e Augusto Aras? Nada, né? O que você pode esperar dessa dupla? Nada, absolutamente nada, porque, enfim, já deixaram isso muito claro em todas as oportunidades que tiveram para fazer alguma coisa a respeito e não fizeram, né? Eu pedi aqui um levantamento para a Arquimedes das menções à CPI ao longo de todo o tempo que ela existiu, um histórico, e especificamente nessa última semana. A CPI está chegando ao final, ela deu uma ressuscitada por causa dessas polêmicas todas, o depoimento das familiares das vítimas que morreram de Covid, teve uma edição dedicada a ela no Jornal Nacional, uma matéria bastante emocionada sobre isso, etc. Mas, mesmo assim, a CPI chega ao final com um sétimo do engajamento e das menções que ela teve no Twitter lá no começo, quando descobriu o escândalo absurdo e absoluto da Covaxin, que é o sobrefaturamento de uma vacina no auge de uma pandemia, quando as pessoas estavam morrendo que nem moscas de Covid e o governo estava querendo pagar dez vezes mais o valor da dose, chegou a empenhar o dinheiro do orçamento para pagar a Covaxin indiana e só não pagou porque a CPI descobriu em tempo o escândalo e o castelo de cartas desmoronou. Mas esse, para mim, é o crime mais óbvio não só para mim. Para todo mundo era claro porque as pessoas entenderam que no meio da pandemia alguém no governo Bolsonaro estava querendo ganhar dinheiro aos custos da morte das pessoas comprando vacina por um preço dez vezes maior do que deveria comprar. Enfim, isso, essa mensagem era absolutamente clara e essa mensagem a CPI misturou com 500 milhões de outras coisas um relatório de mais de mil páginas e perdeu o foco. Perdeu o foco, perdeu a audiência. Quarta-feira, no dia do auge do que procoda a CPI da matéria no Jornal Nacional etc, etc, tinha mais engajamento sobre a semifinal da Copa do Brasil Masked Singer e a Fazenda do que sobre CPI. Ela chegou ao final a CPI engajando apenas e tão somente os militantes da oposição e os militantes bolsonaristas numa proporção de 60% a 40% a favor da oposição mas que é boa para os bolsonaristas porque em geral eles não conseguem passar de 30%. Enfim, o meu balanço é o seguinte, a CPI foi necessária, foi útil, cumpriu um papel histórico, botou as coisas no papel, elencou crimes, achou escândalos, impediu uma catástrofe que seria a compra dessa vacina mas ela se estendeu demais no tempo e está tendo um fim se não chega a ser melancólico é um fim para baixo sem nenhuma perspectiva de que lá vá ter alguma consequência prática que vá prejudicar o mandato do Bolsonaro e tampouco talvez a sua reeleição. Então, o que eu acho dessa CPI é que ela também é uma síntese de como a oposição ao Bolsonaro está dividida, divide essa discussão genocídio e não genocídio e como o Bolsonaro explora isso muito bem para melhorar a sua posição relativa. Ele incentiva, estimula esses rachas e a oposição cai que nem pato e isso facilita a vida do Bolsonaro. Talvez eu tenha um ponto de vista um pouco diferente do seu a esse respeito. A CPI evidentemente tem problemas, o relatório final inclusive tem problemas. Um deles, que foi muito bem apontado pelo jornalista Bernardo Mello e Franco, uma coluna que ele fez no jornal O Globo, foi a blindagem do Braga Neto, que era ministro da Casa Civil, comandava aquele gabinete da crise que não fazia nada ou fazia coisas erradas, reunindo aquelas pessoas que defendiam tratamentos ineficazes e condutas criminosas, etc. O Braga Neto teve duas vezes, houve requerimentos de dois senadores para que ele fosse ouvido na CPI, ele não foi ouvido. E o Bernardo levanta ali que a blindagem do Braga Neto se deu pelo motivo de que ele, sendo posto no front, poderia atiçar as tropas a favor do Bolsonaro, ou seja, poderia servir como um dinamizador do movimento golpista que desde sempre está instalado na cabeça do Bolsonaro e no bolsonarismo e que é encampado por vários dos generais ali que estão à volta dele, Braga Neto, inclusive. Braga Neto que era incensado quando foi interventor no Rio, etc. Então, a CPI fez concessões indevidas, embora o Braga Neto esteja no relatório final, nem sei de que crime ele é acusado aí, mas saiu no lucro já, né? É um dos casos, por exemplo. Agora, eu acho que a CPI documentou e mostrou o descalabro que foi o comportamento do Bolsonaro, tanto o comportamento pessoal como as políticas do governo, né? Foi tão criminoso o comportamento do Bolsonaro que ele está sendo acusado de nove crimes, poderia ser acusado de mais crimes. Isso pode não ter repercussão, não deve ter repercussão dentro do Congresso, mas o preço do cinismo vai ficar mais caro. O Arthur Lira vai ter que pagar por isso de alguma maneira. e talvez isso tenha consequências, é provável que tenha consequências no Tribunal Penal Internacional, em Haia. Se não agora, eu acho difícil também que isso deflagre a queda do Bolsonaro, não tem nenhuma perspectiva de que isso vai acontecer, mas vai ter consequências, vai ter consequências. Eu não descarto a possibilidade dessa quadrilha, desses criminosos serem presos algum dia, talvez depois do governo, mas vão ser. Eu vejo assim... Mas não por causa da CPI, né? Não, por causa da CPI, mas a CPI, a gente vê a repercussão internacional da CPI, foi muito grande, muito grande. Eu acho importante explicar, né? A CPI faz esse relatório final que é uma sugestão para ser encaminhada para os órgãos competentes. Os órgãos competentes com o relatório em si não muda nada, inclusive porque todos os fatos documentados na CPI, alguns deles revelados pela CPI, documentados pela CPI, mas outros não, o Ministério Público, a Polícia Federal já podia estar fazendo inquérito, investigando e eventualmente denunciando o que encontrasse de errado ali. Então a CPI é política, essas imputações todas são definições políticas, o que poderia acontecer de formal na justiça mesmo depende dos órgãos de controle e eles não têm obrigação nenhuma de acatar ou avaliar e formalmente se posicionar em relação à CPI. E muito possivelmente, aí eu vou citar de novo o Pedro Serrano, esse advogado do Prerrogativas, não vão fazer porque eles já poderiam ter feito, não tem que esperar o relatório final para fazer qualquer tipo de investigação com dados que já são públicos, né? Mas o que a CPI faz é escancarar para quem quer ver isso, que os órgãos de controle não fizeram nada com o que estava à vista de todos e também se contrapor, né? Institucionalmente é o que o governo fez durante a pandemia. Na minha opinião é isso, a CPI tem esse aspecto de conseguir servir de referência, de contraponto ao governo na condução da pandemia. Muito bem, é isso. Como o Toledo disse, não se deve esperar nada do Augusto Aras e do Arthur Lira, mas o preço pela omissão, que é disso que se trata, vai ficar mais caro, né? Porque pedalada fiscal não pode. Isso tudo que a gente viu que é inominável, ah, tudo bem. Todos esses crimes, tudo bem. Está muito bem documentado, né? E talvez seja o maior cinismo dos dirigentes políticos da história da República. Eu nunca vi uma coisa nesse nível. O Bolsonaro não sofreu um processo de impeachment ou não sei se quer e o filho dele dá risada. A gente não tem nada, nenhum paralelo, nada que se compare, a isso. Mas é isso, esperemos pelos próximos capítulos. Acho que a gente ainda vai ter que falar de CPI em algum momento, José Roberto de Toledo. Eu peço escusas para isso, mas vamos ter que falar de CPI em algum momento. A gente encerra, sim, o segundo bloco do programa. No próximo, vamos fazer uma incursão pela República Tcheca e o Toledo vai explicar para a gente o que isso tem a ver com a República não-tcheca aqui do Bolsonaro. Vem com a gente. Muito bem. Na última terça-feira, dia 19, o professor Oliver Stunkel publicou no site da Piauí um artigo muito interessante em que ele lista seis passos necessários para tirar um autocrata do poder. Se baseou no caso concreto nas eleições da República Tcheca, na qual o presidente Andrés Babis, que é um presidente populista de direita radical, foi derrotado nas eleições por uma coalizão de oposição, contrariando o que parecia que ia acontecer. O Babis era favorito para ganhar. Ele seguia a cartilha do Trump à risca, devia ser reconduzido ao poder, mas cinco partidos da oposição se uniram para derrotá-lo. Zé, seria algo como o PSOL, o PT, o PSDB, o MDB e o DEM fecharem um acordo anti-Bolsonaro antes da eleição de 22? Estou fazendo aqui uma ironia, evidentemente, mas é mais ou menos disso que se trata. Conta um pouco do artigo e por que a gente não sabe qual vai ser o resultado da eleição, mas por que a gente não deve ter nada parecido por aqui no ano que vem. A gente chamou de manual para retirar um autocrata do poder porque ele tem a grande vantagem de enumerar regras que você precisa cumprir se você quiser se livrar do seu autocrata no seu país. O Oliver, que é professor de relações nacionais da Fundação de Atulio Vargas, se dispôs a escrever isso para a gente sumarizando qual foi o roteiro que a oposição na República Tcheca fez para se livrar do seu autocrata através das urnas. A primeira coisa é impedir a reeleição porque a literatura da ciência política mostra que é no segundo mandato que o autocrata dá o autogolpe porque ele se sente fortalecido pela reeleição e aí ele materializa aquilo que ele ameaçou no primeiro mandato. Tem mais instrumentos também, nomeações no judiciário, etc. Exatamente, vai diminuindo a resistência. Por que o Bolsonaro mirou durante anos o Supremo Tribunal Federal? Porque justamente ele queria minar a resistência que o Supremo Tribunal Federal fazia às barbaridades que ele propunha. O 7 de setembro foi o ápice desses ataques e ele esticou demais a corda e teve que recuar e desde então nunca mais falou nada contra o Supremo diante da ameaça de ver algum dos seus filhos preso. Mas enfim, voltando aqui para o nosso roteiro. Primeira coisa é impedir a reeleição. Isso é absolutamente fundamental. E aí a oposição tem que concordar com isso. Isso significa que todo mundo na oposição tem que concordar que o Bolsonaro é pior do que qualquer outro candidato. Não cabe uma frase assim, não, é tudo igual. O Bolsonaro é igual àquele outro. Ferrou. Você já não está cumprindo o primeiro pressuposto. Se não tiver essa concordância, passamos ao ponto segundo. E qual é o ponto segundo? Para evitar a reeleição, derrotar o líder autoritário. Você tem que definir que você vai ter que, no caso lá da República Tcheca, eles foram do partido da direita que não apoiava o Babis, que é cívicos-democratas, até o Partido Pirata, que é esquerdista. O Partido Pirata teve que abrir mão do apoio ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Entendeu? Isso é o que chama política. Você se unir a quem pensa igual a você não é política, é ativismo. Fazer política é você conseguir fazer uma aliança com quem pensa diferente de você em prol de um objetivo comum. Mas nem isso a oposição está conseguindo fazer no Brasil. Então, frente ampla, ela tem que ser ampla. ela tem que trazer pessoas diferentes para o mesmo lado. Três, transformar a eleição num referendo sobre o governo do autocrático. Porque esses governos tendem a ser muito incompetentes, como já é o governo na República Tcheca e como é o governo aqui. Só você pegar as taxas de mortalidade por 100 mil habitantes durante a pandemia. Esses governos tendem a estar lá no topo, sempre, porque eles são muito incompetentes. Então, se você consegue fazer da eleição um referendo em que você vai avaliar o governo que aumentou a inflação, matou 600 mil pessoas, etc, 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 você muda o discurso, deixa de brigar entre si sobre questões menores e vai no que interessa. Tampouco, a gente está assistindo isso aqui, vídeo relatório da CPI, em que a última grande discussão foi se botava genocida ou não botava genocida. E o Bolsonaro dando risada. Quarto ponto, perdoar o passado, ou seja, não se pode execrar quem votou no autocrata na primeira eleição quando ele chegou ao poder. Por uma razão aritmética. Se você não perdoa quem votou no cara que foi eleito pela maioria, como você espera que você vai ter a maioria? É impossível, é óbvio. Mas não, aqui, qualquer coisa que alguém fala que você discorda, a primeira coisa que o cara fala é você é um bolsonarista que votou, não seja idiota, né? Faça conta, aritmética. Preciso ter 50% mais um. Para ter 50% mais um, eu preciso tirar votos de pessoas que votaram no cara na primeira eleição. Óbvio. Muito bem. Temos dois pontos ainda. Dois pontos. Aí isso é rápido. Os outros é olhar para fora, trocar conselhos com quem já conseguiu se livrar do seu autocrata. E sexto, que a gente está muito longe de chegar nele, é saber que o autocrata pode ir embora, mas a base política que o elegeu permanecerá lá. E, portanto, o risco à democracia é permanente e constante. Você tem que estar vigilante para evitar que ele volte. Exatamente. Porque se deixar, ele vai voltar. A exemplo dos Estados Unidos. Tem uma base trumpista enorme, né? Entre outros. Eu recomendo a leitura desse texto que é muito esclarecedor e faz pensar, justamente, como o Toledo já deixou claro, o que a gente não está fazendo no Brasil. Thaís, o que a gente não está fazendo no Brasil? O que a gente está fazendo no Brasil? Pois é, eu vou... O que você quer falar? Vou transportar a nossa discussão para a Bavária brasileira, o Rio Grande do Sul, que protagonizou cenas... A Bavária brasileira. Cenas bastante... Chocantes. Chocantes. Cenas chocantes. Na quarta-feira, a Câmara Municipal de Porto Alegre votava um projeto para estabelecer o passaporte vacinal, né? Que exigiria que as pessoas tivessem passaporte para frequentar estabelecimentos, estádios de futebol, etc. Esse projeto tinha sido aprovado em julho. O prefeito da cidade de Porto Alegre, Sebastião Mello, do MDB, vetou o passaporte e, no meio do caminho, o governo do Estado, o governador Eduardo Leite, do PSDB, editou um decreto obrigando a apresentação do passaporte. Então, hoje, em Porto Alegre e todo o Rio Grande do Sul, você precisa comprovar que se vacinou para poder frequentar lugares públicos, mas a Câmara dos Vereadores ia avaliar o veto do prefeito para tirar a obrigatoriedade. A galeria do plenário da Câmara dos Vereadores comporta cerca de 200 pessoas, tinham 30, 40 pessoas contra o passaporte vacinal, duas delas com cartazes que tinham suásticas desenhadas, né? Esse mesmo grupo tinha estado na segunda-feira na Câmara dos Vereadores, ficou sem máscara, já tinha tido um embate entre alguns vereadores de esquerda e esse grupo, eles voltaram com mais provocações e agora com a suástica e daí dois vereadores quando viram os cartazes foram até a galeria, o Roberto Robaina do PSOL e o Anel Hadd do PT para pegar o cartaz porque o vereador que estava presidindo a sessão não fez nada e muito menos a guarda tomou qualquer providência. E daí quando eles foram tentar arrancar o cartaz da mão dos manifestantes, começou uma agressão, eles começaram a se bater mesmo, soco, empurrão e tudo. O vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, que nem é de oposição ao prefeito, interveio, foi tentar proteger um dos vereadores e daí morderam a mão dele, morderam a mão dele. A guarda não apareceu. O cara está correndo o risco de pegar raiva, né? Não, é chocante, eles morderam a mão, morderam a mão do vereador. Eu acho isso, assim, estou embasbacada até agora, eu conversei com o vereador do PSOL, Robaina, que me disse que quando manifestantes são estudantes, professores, servidores, a guarda aparece rapidinho para acabar com a manifestação, mas nesse caso ela não apareceu, então teve um que procode entre os vereadores, seus assessores e os manifestantes. Daí o Idenir Sequin, que era o vereador do MDB que estava presidindo a sessão na ocasião, depois de toda a confusão, falou, por favor, retire a senhora do recinto porque ela não merece estar aqui, que era a senhora que portava o cartaz com a suástica. Ela foi retirada na saída deles. Uma manifestante estava discutindo com três vereadoras negras falando que elas eram empregadas dela, da manifestante, e daí, enfim, cenas desse tipo aconteceram. Os vereadores de oposição ficaram revoltados com o fato de que nada aconteceu, apenas isso, eles saíram de lá impunes, não foram presos, sendo que apologia ao nazismo é crime no Brasil, e o presidente da sessão só soltou uma nota depois condenando o ocorrido, enfim, não aconteceu nada. Eu procurei a vereadora comandante Nádia do DEM, que é vice-líder do governo, do prefeito, e apoia a pauta da manifestação e tal. Primeiro ela tinha dito que era favorável à liberdade de escolha, de ir e vir, por isso é contra o passaporte, e depois ela disse que foi lamentável, que virou um campo de batalha, que os vereadores foram tirar a satisfação com os manifestantes. Teve outra vereadora, a Mônica Leal, do PP, que disse que o que se viu é um grupo de fanáticos, tanto da esquerda quanto da direita. É o oposto, né, Toledo, do que se fez na República Tcheca, porque eles estão aqui, lá em Porto Alegre, igualando quem é contra a suástica de quem é a favor da suaástica. O governador Eduardo Leite não se manifestou, pelo menos até agora, quando a gente está gravando. A Manuela Dávila, por exemplo, do PCdoB, que faz parte das tentativas de Frente Ampla, obviamente se manifestou contra. Então, estou trazendo esse exemplo para mostrar que assim, num caso extremo, né, de apologia ao nazismo, nem isso suscitou qualquer tipo de união contra algo assim. A gente foi do macro, do Toledo ao micro desse caso, e esse caso, foi muito bom você ter jogado luz sobre ele, porque eu acho que esse tipo de comportamento fascista, por fascistas declarados, ou por gente que não acha que é fascista declarado, vai se multiplicar daqui para frente. Esse tipo de conflito, de comportamento bárbaro, está contratado no Brasil. O convívio social e político se degradou de uma maneira inédita no país, né? O Brasil sempre foi um país muito violento, e a violência foi incorporada à disputa política sem mediação nenhuma. Pelo contrário, incentivada pelo presidente da República, que é o cara da arminha, de armar a população, etc. O Bolsonaro é a encarnação desse tipo de comportamento, né? Então, eu acho que esse episódio é um episódio de uma Câmara de Vereadores, mas de uma capital de Estado, do Rio Grande do Sul, não é uma coisa trivial acontecer isso, né? Há uma desinibição desse tipo de coisa. Esse tipo de comportamento vai se multiplicar. E acho que os políticos, aí os políticos que têm projeção nacional que estão disputando ou que almejam disputar a presidência da República, não estão ajudando nada nisso, né? O comportamento, por exemplo, do Ciro Gomes em relação aos seus adversários, em relação a Dilma, por exemplo, como ele fez recentemente, é de uma truculência maior do que a que ele reserva pro Bolsonaro. Vão me xingar aqui os siristas, mas desculpa. Acho que dá pra resumir da seguinte maneira. A direita, centro-direita, liberal, assuma o adjetivo que você quiser, é novo, tem que condenar os nazistas. Tem que ir lá e ir pro pau, junto com o cara do PSOL, pra bater em nazista, arrancar, bater, não digo, mas arrancar a bandeira nazista da mão do cara, é óbvio. Se não fizer isso, ela tá conivente. mas dá uns tapas no bumbum. Pode, Zé? Não, tem que encaminhar pra justiça fazer justiça. Isso é crime, é um crime que precisa ser combatido, condenado, e não só com nota. Precisa ter ação concreta contra essas pessoas. Precisa custar caro pro nazista se manifestar. Ele precisa pagar por isso. Se a direita, centro, o que for, não condenar, mais do que condenar, não agir pra isso, ela é conivente. E do lado da esquerda, também, de outro jeito, a nova presidente da Uni, União Nacional dos Estudantes, a Bruna Brelas, que é do PCdoB, porque também tem monopólio lá, o PCdoB na Uni, ela deu uma entrevista pra Folha de São Paulo defendendo a frente ampla, defendendo a conversa com o Fernando Henrique Cardoso. E o resultado foi que ela foi xingada com adjetivos misóginos e racistas, porque ela é uma mulher negra, pela esquerda, pelos lacradores da esquerda no Twitter e pelo PCO, que é aquele que bate e manifestante do seu próprio lado. Felizmente, houve inúmeras manifestações de apoio a Bruna Brelas por parte de mulheres, principalmente mulheres, outras mulheres, parlamentares ou não, de vários partidos, PDT, PCB, PT, etc. E é isso que tem que acontecer, tem que parar de xingar e expor seus demônios publicamente contra os potenciais aliados e tem que agir duramente contra os adversários. Tem que estar muito claro quais são as prioridades, é isso que precisa ser feito. Mas nem isso a gente consegue fazer. O Bolsonaro está sendo visto como um bom adversário pelas demais forças políticas e não como o ser inominável que é, né? Estão dando de barato que ele vai perder, mas para ele perder, as pessoas vão ganhar automaticamente. Não existe isso em política, não existe isso em eleição. A ideia de que a gente vai ter uma eleição tranquila e que a gente está vivendo uma democracia consolidada, etc. Isso é que nem o teto do Paulo Guedes. Isso foi pelos ares já. Nada indica que a gente pode eventualmente ter um processo que se pareça com um processo de democracia consolidada. Não é o mais provável hoje. O mais provável é que vai ter boicote, vai ter sabotagem, coisas do tipo que a gente viu nos Estados Unidos talvez em escala mais grave. Sim, e se ele perder, alguém acha que ele vai reconhecer o resultado? Exato, exato. É disso que se trata. Muito bem, vamos terminar o terceiro bloco por aqui. É hora do momento Kinder Ovo? É isso, Mari? Eu pensei até em subornar a Mari para ela continuar selecionando meus amigos. Não sei se deu certo. Solta aí, Mari. Cara, o maior abuso que a Lava Jato cometeu, o real abuso da Lava Jato foi ter colocado o corrupto atrás das grades depois de 500 anos do Brasil. Esse foi o abuso que ninguém esperava que acontecesse, porque fora disso não tem nada. então a gente vive num sistema que é uma sinuca de bico, ou você perde ou você perde. A sociedade perde, né? Deltan Dallagnol? Ah, eu ia falar ele, eu fiquei tímida. Demorou. Pode começar de novo? Faz com PowerPoint, Mari. Faz aí com PowerPoint que a Thaís vai acertar. É isso mesmo. Ah, Deltan Dallagnol em casa, né? Em casa. Em entrevista ao site O Antagonista. Ah, em casa. Que é esse pessoal que apoiou o Bolsonaro e depois virou viúva do Moro, né? É isso aí. Mas o Moro vem aí, né? Novembro. Tá chegando. Queria pedir escusos. Bom, depois dessa vamos para o momento cabeção. É isso? Tem momento cabeção essa semana? Diretora. Momento cabeção. Então a gente vai falar o que tem lido ou o que não tem lido ou o que tem assistido. Quem vai começar? Eu. Bom, eu quero recomendar o livro de uma pesquisadora que esta sim descobriu os invisíveis diferente do Paulo Guedes. A Fernanda da Escócia que é editora do site da POE editora com esmero que fez uma tese de doutorado que resultou neste livro chamado Os Invisíveis uma etnografia sobre brasileiros sem documentos no qual ela acompanhou por bastante tempo pessoas de todo o Brasil que chegavam ao Rio de Janeiro sem ter sequer sua certidão de nascimento portanto sem registro civil mesmo, né Toledo? Toledo também endossa a minha na verdade eu compartilho com Toledo a minha indicação. Exatamente. Fizemos uma frente ampla Thaís e eu para indicar Invisíveis da Fernanda da Escócia é um livro notável porque ele conta a história dessas milhões de pessoas o último levantamento disponível falava em 3 milhões de invisíveis 3 milhões de brasileiros que não tem nem sequer a certidão de nascimento e sem a certidão de nascimento você não existe você não tem direito a nada você não pode votar você não pode receber Bolsa Família você não pode abrir conta em banco você não pode fazer nada você não existe como as pessoas dizem aqui sou uma pessoa que não existe é uma frase de um dos capítulos do livro e a Fernanda acompanhou durante mais de ano essas pessoas indo ao ônibus da Justiça Itinerante que fica no centro do Rio de Janeiro e observou fez uma pesquisa etnográfica vendo o que as pessoas contavam e recolhendo as histórias delas é um livro realmente notável vale a pena ler o outro livro que eu vou recomendar também é de um jornalista do Lucas Ferraz também tem uma palavra só no título que é Injustiçados e é um livro sobre histórias sobre as execuções de militantes nos tribunais revolucionários durante a ditadura que nada mais é do que o assassinato de militantes pelos próprios militantes que estavam na luta armada ele levanta algumas histórias tem uma história em particular que é muito emblemática que é de um militante que é executado não por ter delatado alguém ou por ter traído o movimento mas porque os outros acharam que ele poderia vir um dia talvez quem sabe atrair uma execução preventiva exatamente então eu acho que valeu pelo trabalho jornalístico de levantamento que o Lucas fez desses casos muito bem eu vou indicar uma coisa improvável que me chegou às mãos um livro da editora 34 que chama Escute as Feras de uma antropóloga francesa que se chama Natasha Martin 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 escreve esse livro é o seguinte ela foi estudar um povoado um povo na floresta siberiana nos confins da Rússia da Rússia pós-soviética e tal numa região muito hostil com neve vulcão etc e no retorno dela para encurtar a história ela foi atacada por um urso foi mordida ferida gravemente o urso arrancou um pedaço do rosto dela quebrou o maxilar e ela conseguiu ferir o urso também com um machadinho que ela tinha justamente para quebrar a neve e o livro é o relato dela desse embate e o relato dela nos hospitais primeiro do interior da Rússia e depois dos hospitais franceses a gente relativiza bastante as noções que a gente tem de natureza e civilização lendo esse relato porque apesar do trauma que ela sofreu com o urso ela tem uma grande empatia pelo urso e ela discute um pouco a animalidade e a civilização ou a animalidade da civilização é um relato curto de umas cento e poucas páginas o livro foi premiado na França o nome dela se escreve da seguinte maneira N-A-S-T-A-S-S-J-A Natasha Martin escute as feras por falar em feras tem o livro que me chegou às mãos do Gregório do Vivier Sonetos de Amor e Sacanagem que eu comecei a ler e é maravilhoso da Companhia das Letras e um da Todavia para fechar o cabeção de hoje de uma escritora angolana Yara Nakahanda Monteiro é um romance com lastro biográfico chama Essa Dama Bate Bué B-U-E ela foi de Angola para Portugal foi criada em Portugal é uma escritora negra e ela narra a história dessa mulher que nasceu em Angola mas é criada pelos avós em Portugal para ser uma espécie de mulher exemplar parece que é muito bom estou começando a ler esse é isso dicas feitas vamos ao que interessa hora do correio elegante eu começo com o e-mail do Luiz Felipe ao contrário de muitos ouvintes não ouço fazendo faxina vocês me fazem companhia enquanto dou minhas constantes voltas de bicicleta pelo frio da Holanda último ano de pandemia acabou sendo cheio de coisas nem tão boas nem tão novas e passar por ele não foi nada fácil agradeço pela companhia de vocês mas os últimos meses reservaram ótimas surpresas e gostaria que vocês mandassem um recado para uma delas a Maike M-A-A-I-K Maike a holandesa mais brasileira que já existiu a convidem para que ela comece a ouvir o foro comigo e mais importante de tudo me ajudem com um pedido para ela e ele fala em holandês aqui não vou saber falar em holandês ele quer dizer o seguinte Maike você quer ser minha namorada? Maike will you my friend in Zane? e ele fala assim um grande abraço para todos daqui de Aia coisa linda bom seguimos na seara dos DDIs o Matheus Gagatini mandou um twitter para a gente contando a seguinte historinha mora no Japão há seis anos entre as coisas que sentia falta do Brasil estavam um bom suco de laranja espremido queijo Minas e ler a revista Piauí da primeira até a última página a laranja eu consegui trocar por algumas tangerinas o queijo Minas aprendi a fazer em casa e agora só faltava Piauí eis que vocês nos trazem a notícia da assinatura digital ainda sentirei falta da versão impressa mas mesmo tangerina não sendo laranja a qualidade da vitamina C é a mesma abraços para o pessoal do foro e da Piauí e um beijo para Paulinha Scarpin nossa ex-diretora e diretora da Novelo tá aí Matheus muito obrigado por se tornar assinante digital da Piauí e por aprender a fazer queijo Minas em casa é incrível é incrível bom eu também tô nos DDIs aqui eu vou ler o correio internacional da Elisa Silva acompanho o foro de Xangai onde sofro com cada merda milanesa e me divirto no nosso encontro semanal antes de começar o episódio sempre pergunto pro meu esposo qual o nível da revolta do Toledo esse é o nosso termômetro pra me preparar pra o que será discutido no Kinder Ovo tem um índice de acertos parecido com o da Thaís e por influência do Fernando me pego imitando a voz do Maluf ou do Brizola quando falo com meu filho Chico de 5 meses vai traumatizar o Chico coitado do Chico ele sempre me responde com um olhar de julgamento pela péssima imitação escrevo porque gostaria de contar com vocês pra levar a boa nova aos amigos de Brasília eu e minha família estamos em breve voltando para o nosso amado Brasil apesar de tudo todos os dias temos a certeza de que aí é o nosso lugar meus grandes amigos são todos fãs de carteirinha assim como eu então seria bem divertido que eles recebessem a notícia ouvindo um episódio do foro galera pode botar água no feijão porque estamos voltando um grande abraço é a Elisa Silva até arrepiei Elisa adorei muito legal com sua volta anunciada aqui desta maneira simpática a gente vai terminando o foro de hoje se você gostou não deixa de seguir a gente no Spotify no Apple Podcast ou na Amazon Music favoritar no Deezer ou se inscrever no Google Podcast no Catchbox e no Youtube assim você fica sabendo das novidades dos episódios especiais e das edições extras Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Paula Scarpin a direção é da Mari Faria a produção é do Marcos Amoroso o apoio de produção é da Bárbara Rubira a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado a finalização e mixagem são do João Jabás que também é uma intérprete da nossa melodia tema composta por Vânia Salles e Beto Boreno a Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado o teaser que a gente publica nas redes da Piauí a nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Yeager a checagem é do João Felipe Carvalho as ilustrações do Foro no site da Piauí são feitas pelo grande Fernando Carvalho o Foro de Teresina foi gravado nas nossas showpanas eu me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo tchau Toledo não sei falar em tcheco ainda Zé tchau a gente é a frente tchau Fernando ouvintas ouçam a Thaís vamos dar match com uma arada entre os assinantes por favor ouvintas sejamos assinantes tchau Thaís Bilenk aquela que não sabe falar sânscrito esperança nem tcheco hasta la vista gente é isso boa semana a todos até sexta-feira que vem tchau tchau Legenda Adriana Zanotto